Olá, uma boa tarde a todos. Tô com a tia Valkyrie aqui, a mãe do Kevin, tá? A mãe do Kevin pediu pra abrir o inquérito novamente, tá? Porque tem as dúvidas, né? As dúvidas dela, ela não... Dúvidas não dá pra ficar, não dá pra viver. Não dá pra dormir, né tia? Quem conhece o Kevin sabe, quem era a pessoa Kevin sabe. Então a gente tem dúvida, eu tô aqui como mãe e vou fazer tudo. Tudo. Tudo o que for possível pra tirar essas dúvidas e saber realmente o que aconteceu. A tia, essas três semanas, ela foi no Rio de Janeiro, voltou, foi. Mó trabalho, tá abrindo inquérito, investigação novamente. E se tiver alguma coisa, nós vamos saber a verdade. Se foi também acidente, também tranquilo, né? Pelo menos vamos encostar a cabeça e dormir tranquilo, né? É isso, tia? É isso aí. Certo? Eu quero, não tô culpando ninguém. Eu só quero simplesmente que seja investigado o que realmente aconteceu. Certo, né tia? Correto. Tipo, encerrar o inquérito.